Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o nosso novo QG, né? Aí, ó! Uou! Pessoal, com muito orgulho, tá? Que eu apresento a vocês aqui o nosso novo espaço, né? Principalmente pra fazer as gravações e pra finalizar as máquinas também, né? Olha aí que legal, ó! Olha que bacana, ó! Bem legal, né? Olha aí, ó! Olha só! Espaço ficou bem bonito, pessoal! Todo adesivado! Olha! Olha aí! Legal, né? Ficou bem bonitão mesmo! Aqui vão ficar as máquinas, né? Que estão finalizando, né? Nesse lado de cá! Aí, ó! Tem uma Iron Maiden aí também finalizando! Essa aqui tá montando, já fez a parte LED, né? Essa aqui também tá montando! Ou seja, segunda-feira deve estar pronta! E de cá as máquinas que ficam prontas, né? Pra gente fazer uma gravação, alguma coisa pra mostrar pra vocês! Mas eu tô bem orgulhoso do nosso espaço aqui! É um sonho, né? É um sonho, né? Realizado, né? É um gasto bem gasto, né? É um espaço pra gente poder trabalhar bem interessante! Tá aí o nosso pinball, né? Agora a gente tem um cantinho, vamos dizer assim, definido! Ó, pessoal! É daqui que elas vão acabar, né? Elas vão terminar, é por aqui! E daqui elas vão embora, né? Pelo portão, vão embora pro caminhão! E vão embora pra casa de cada um dos nossos clientes! Mas tá aí, pessoal! Esse aqui é o nosso cantinho, né? Ficou bacana? Comenta aí embaixo do vídeo, tá bom? Vamos interagir no vídeo aí pra eu dar uma olhada! Pra eu ver o que vocês acharam do nosso cantinho, beleza? Bom, vamos lá então! Vamos começar aqui pra Star Wars! Dois players, 43 polegadas! Tá indo embora amanhã! Tá prontinha já! Né? Deixa eu voltar aqui pro menu! Prontinha, prontinha! Tá indo embora amanhã! Ó! Bem bonita, né? Bem bacana mesmo, hein? Uma mortal, né? Também 43 polegadas, dois players! Bem bonita também, olha só! Fatality! Legal, né? Olha só que máquina bonita, pessoal! Deixa eu pegar de cá também, ó! Bacana, né? Aqui o nosso pinball, tá? Tá indo embora essa semana também! Essa semana tem mais dois pinballs também pra fazer! Vocês vão ver nos vídeos aí! Tem um Simpson, tem um Avatar! E o Marvel tá pronto, né? O bacana desse Marvel é que a pegada dele é a pegada antiga, né? É a pegada retrô! Mas ficou bem bonito também, pessoal! Olha só os detalhes! Tudo em pintura automotiva, né? Bem legal, ó! Olha só! Bem legal, né? Eles tão com película ainda, tá, pessoal? Deixa eu ver se mostra aqui, tá vendo, ó! Ainda tá com película ainda! Eu não tirei, ó! Nenhuma dessas telas aqui eu tirei a película, tá? Ó! Nenhuma delas eu tirei! E aqui, voltando... Olha que bacana, cara! Legal, né? E aqui... A nossa 4 players... 43 polegadas! Linda, linda também, hein? Olha aí! Olha aí! Olha esse Darth Vader aqui do lado, olha! Não sei se tá muito escuro, se ela vai pegar bem! Mas olha que legal! Bacana, né? E aqui um Stormtrooper! Aqui do lado claro, né? Consegue ver bem! E a nossa parede aqui, né? Toda... Bonitona, Street Fighter, né? Muito massa, né, pessoal? Eu tô bem feliz com... Com o resultado do nosso trabalho! Bem feliz mesmo! Bem... Achei muito interessante, né? Aqui o menu, né? Do nosso Pinball! Conan! Olha o Contra aí, ó! Ficou bem bacana, pessoal! Muito bacana mesmo! Dragon's Lair! Duck Tales! Muito bacana, né? Sabe aquela pontinha, aquela coisinha de orgulho, assim, que você fala... Caramba, que top de linha, cara! É assim que eu tô esse final de semana todo, pessoal! Muito massa, né? Vou botar aqui um... Vou deixar um Elvis carregando aqui... Carregando! Muito massa, né? Olha aí, ó! Aqui tá rodando um X-Men vs Street Fighter, né? É isso mesmo! X-Men vs Street Fighter! Deixa eu aumentar um pouquinho aqui... Deixa eu colocar um crédito aqui... Deixa eu colocar um crédito aqui... Deixa eu colocar o controle e botar um crédito aqui... Tá bem baixinho o som, né? Eu tenho que sair aqui pro sistema pra poder regular... Deixa eu fazer isso de uma vez, peraí... Deixa eu regular esse som de uma vez... Agora sim! A música rolando no menu, cara! Muito bacana! Ah, o Elvis já tá rolando aqui, ó... Agora sim, galera! Agora tem som aqui... Colocar a máquina pra vocês sem barulho não dá, né? Tem que botar barulho nisso aí... Aí, pessoal... Olha só! Ó, com uma mão só, pessoal! Fica difícil jogar, né? Isso tá aí rodando... Bonitinho! Lindão! Olha o placar que legal, olha! Muito massa, né, pessoal? É pra viajar ou não é? Vou colocar um jogo aqui também... Vamos botar um Neo Geo aqui... Vamos botar um Neo Geo... O que que a gente coloca aqui? Vamos botar um... King of Fighter... Vamos botar um King of Fighter... 97... 98... 98 milenium... 99 milenium! Vambora! E aqui ele tá rolando Street Fighter 2 Turbo! Super Street Fighter 2 Turbo, né? Olha esse bezel que bonito, né? As laterais, né? E conserva, né? O aspecto da imagem do jogo... Não estica... Não contorça a imagem toda, né? Bem bacana! Bem legal mesmo! Aqui, ó... Neo Geo dando boot, né? Quem conhece o boot Neo Geo... Aquela satela verde, né? E olha só o bezel que bonito também, ó... O lateral, ó... Legal, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui também... Controle remoto... Beleza! Aí, ó... Bom, pessoal, é isso! No final de semana vai ser brincando aqui um pouquinho, né? Hoje a gente não tá montando máquina... Hoje é domingo... Então o negócio agora é brincar um pouquinho aqui... Divertir um pouquinho... Né? Vou chamar o seu Luiz... Pra quem já conhece os vídeos aí, né? Eu ponho o seu Luiz aqui... Põe o seu Luiz aqui pra jogar e mete a surra nele! Bacana, né, galera? Muito massa! Maneiro pra caramba! Bom... Finalizando o vídeo, então... Muito obrigado pela audiência, viu, pessoal? Tem muita gente aí que sabe o que eu tô falando, né? Sabe o que eu tô falando de vocês aí... Tem muita gente fantástica aí que... Faz parte da nossa história, né? Participa dos vídeos... Né? Participa do nosso dia-a-dia... Esse cliente antigo já comprou há muito tempo, né? Trata a gente muito bem... Então, tem cara... A gente só pode ficar agradecido por isso, né? É... Nada, nada... São anos já aí no mercado... Tentando sempre fazer melhor, né? A ideia é essa... Muito obrigado, então... Não esquece de dar o joinha, né? De compartilhar com seus amigos aí... Mostrar pros seus amigos o nosso trabalho, né? Falar... Cara, dá uma olhada aqui nesse cara... Olha só o que eles fazem, olha... Nossa equipe faz isso aqui com muita vontade, tá? Com... A gente gosta, né? Do que faz, então é... É muito diferente, né? Trabalhar com o que você gosta é muito bom! Então é isso, obrigado! Ainda vou dar uma... Uma faxina nessas máquinas aqui ainda... Provavelmente mais à noite... Pra amanhã cedo já embalar e já começar a enviar essas meninas... Amanhã devem ir... Deixa eu ver aqui... Amanhã deve ir aquela ali... E aquela lá... Esse aqui deve ir na terça... E esse aqui... Na quarta... Tá? Agora tem bar top também pra ir... Tem outras máquinas que estão lá dentro também... É... Os bar tops eu não coloquei aqui... Tá? Eu ia colocar aqui pra gravar pra vocês... Nesse... Nesse... Nesse pedaço de cá... Eu ia colocar lá embaixo também... Mas eu prefiro não colocar... Tem uma máquina também lá dentro... Da... Eu não me lembro a arte... O que que era? A da Atari, tá? Uma máquina grande... Da Atari preta também... Não é... Não é bem Atari, né? Ela é toda preta... Com o logotipo de uma empresa, né? Que pediu pra colocar... A... O logotipo da empresa na lateral... E ali na Marquise também... Eu ia trazê-la pra cá também, mas... Hoje eu tô sozinho aqui... Arrastar as máquinas por aqui não ia ser... Não ia ser muito interessante não... Aí eu falei... Ah, vou mexer com isso não... Lá já tem quatro máquinas... Já já dá pra... Mostrar pro pessoal o nosso... Nosso novo QG, né? A ideia toda era essa... Olha aí, ó... Olha que massa... Legal, né pessoal? Legal mesmo... Olha aquele Sonic ali, cara... Olha tá... Olha a altura, né? Às vezes você vê aqui o Darth Vader, né? O Darth Vader termina ali... O Sonic não... O Sonic ainda vai lá no alto ainda... Né? Olha que massa... Muito maneiro... E aqui o adesivo do Mario, né? Todo aqui atrás, aqui, né? Esse aqui... Essa arte aqui é a mesma arte da outra casa, né? Os vídeos anteriores... Os vídeos um pouco mais antigos aí... Coisa de dois meses... Três, quatro meses atrás... Usava aquela arte ali de fundo, né? Eu imprimi de novo, né? Bem maior do que aquela, inclusive... Olha lá onde vai, ó... De lá até aqui, ó... Né? E essa aqui também... Imprimi nova... Né? Da Street Fighter... Achei top demais... Né? A turma toda aí... Turma toda aí, né? Bem legal mesmo... E ali em cima, ó... Malvadeza Games grandão... Né? Agora a gente ainda tem coisas pra fazer, né? A gente vai mexer agora... Provavelmente na parte de cima aqui da laje, né? Essas... Essas vigas... Eu não sei como é que vocês chamam aqui... Elas vão ficar brancas também... A gente vai pintar... Enfim... Fazendo investimento aqui... A gente não parece não, né? Aqui, pessoal... Esse piso aqui... Era concreto, né? Então foi feito tudo isso aqui... Essa semana... Né? Pintada... Lixada... As parelhas... É... Massada, né? Pintada, né? Isso tudo foi feito essa semana... Né? Foi feito pra... Poder ter esse... Esse espaço aqui... Bem interessante... Pra gente poder... Trabalhar... Mas olha que lugar bonito, pessoal... Fala sério... Eu vou até deixar a thumb, né? Com essa imagem aqui... Muito legal, né? Muito bacana mesmo... Muito bacana mesmo... Vou chegar pra trás aqui... Né? Pra ver se eu utilizo essa imagem aqui de thumb, né? No vídeo... Legal... Pessoal, muito obrigado mais uma vez... Forte abraço... É isso aí... Vamos lá... Tem muitos serviços pra fazer... Essa semana tem umas... Oito, nove... Tem umas dez máquinas aí pra fazer, hein? Tem umas dez máquinas pra fazer, tá? A lista tá grande, mas... Essa semana umas dez máquinas aí eu quero mandar embora... Beleza? Valeu! Abraço!